Música A TV Taupe Cidade nesse momento aqui no 40º Pilotão da Polícia Militar em Cumarudo Norte Estou aqui com o Sargento Wilson, que é o comandante aqui E eu quero conversar com o senhor a respeito das ações que a Polícia Militar tem feito aqui no município A Polícia Militar aqui de Cumarudo Norte já tem intensificado o policiamento Tanto diurno como noturno A gente tem intensificado aí para dar uma tranquilidade melhor para a sociedade com o maruenço E tanto é que a gente tem obtido sucesso, né? A cidade está bastante tranquila, problemas isolados sempre acontecem Mas tudo que chega aqui no Pelotão, na Polícia Militar aqui A gente está averiguando, orientando e passando para os órgãos competentes Para que seja dado o segmento das orientações que é repassada aqui para a gente Portanto, as ocorrências, ela é ocorrência de rotina E a gente tem tido sucesso no que diz respeito a algumas apresentações Semana passada na guarnição do Sargento Duane Ele teve um aproveitamento do que diz respeito a apresentação da delegacia Foi apresentada uma caminhonete com produto de furto e roubo E ele apresentou também algumas motocicletas Também no mesmo procedimento E essa semana também nós aqui, através da intensificação do policiamento A gente tem também tido sucesso Apresentamos lá duas motos Também uma caminhonete, né? Que estava circulando aí na cidade com suspeito E a gente checou e constatou algumas irregularidades E nós apresentamos na delegacia de polícia Para que seja, tomasse as providências por lá E é assim, estamos sempre prontos Estamos sempre atendendo as ocorrências aí Eu queria só deixar um alerta para a malandragem aqui Que a polícia militar, ela não, com apoio da sociedade Ela não brinca A gente está sempre atendendo as ocorrências E qualquer, de virtude de condutas aqui Irregularidades chegando para nós E com certeza a gente vai atender E também agradecer a sociedade de Kumaru Por estar passando algumas informações para a gente Para que a gente possa também, diante dessas informações Checar tudo que é chegado aqui para a gente E sargento, tem algum número para que a sociedade possa estar ligando Alguma coisa acontecer E liga de imediato aqui para o destacamento? Nós temos o telefone Que é o telefone do quartel Que as pessoas podem estar ligando Que é 98409-81202 E pode também estar ligando no nosso telefone pessoal mesmo Meu número é 991545806 Está sempre à disposição da sociedade de Kumaru do Norte A gente veio para cá para cumprir a missão E nós temos que usar as nossas ferramentas Para que a gente possa estar dando uma satisfação melhor Para o nosso povo Muito bem, então aí conversamos aqui com o sargento Wilson Que estão aí com todo o seu destacamento Trabalhando incansavelmente Para a segurança da população de Kumaru do Norte TV Top Cidade o tempo todo conectada com você Tchau 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 Tchau